O ex-menudo, rapaz, o ex-integrante do grupo menudo, Roy, é ameaçado, acusado de ameaçar a mulher. Ele teria ameaçado a mulher de prenome Mariana, ela prestou queixa na delegacia da mulher lá de Camassari. O ex-menudo Roy, Roseló, é acusado pela ex-mulher, que não teve o nome completo divulgado não, viu, de ameaça de morte. Segundo informações da delegada Thaís Siqueira, ela é titular da DEAN, Roy era esperado ontem de manhã para prestar esclarecimento sobre o caso, mas como não compareceu, uma nova audiência foi marcada para segunda-feira que vem. Ele tem cinco filhas com várias ex-mulheres. O porto-riquenho mora aqui na Bahia desde 2010. Ele mora aqui no litoral norte. Lançou até um CD aqui em parceria com a cantora Valéria Flossigana, né? Uma mistura de forró, merengue, salsa. E agora surge essa notícia, essa informação de que a mulher foi ameaçada. Vamos aguardar o depoimento para saber de fato o que aconteceu. Agora, o Roy está dizendo que foi o produtor dele, um homem que teria trabalhado com ele como produtor, que estaria fazendo essa espécie de armação, viu? Paralelo a essa situação, uma das outras ex-mulheres do cantor entrou na justiça para ter direito à pensão alimentícia do filho de quatro anos. Fora a questão da ameaça, viu? Com quem teve com o Roy quando estava ainda morando na cidade de Campinas, em São Paulo. E esse produtor André Dume, Guimarães, diz que nunca trabalhou com o ex-menudo não, viu? Vamos aguardar, não é? As investigações, o depoimento, se você quiser.